E a situação é realmente muito preocupante, amiguinhos, nessa quarta-feira o Curitiba Foi até a cidade de Joinville, a bela cidade de Joinville Inventar o lanterno do campeonato, o time de Joinville, que é um timinho ruim, sofrível O Curitiba levou uma goleada histórica, porra, do time de Joinville já praticamente rebaixado E a situação é preocupante, porque são agora, vamos ver aqui 5h23 da tarde, nessa quinta-feira, e até agora, nenhuma notícia do Guerra Anunciando um novo estádio para o Curitiba Até agora procurei no site da Gazeta do Povo, da Tribunda do Paraná Procurei no site da Banda B e nada, do Guerra, anunciando um novo empresário Uma arena compartilhada com o Paraná, Trieste de Jotinha Nada, nada ainda, nada ainda Será, será que esses senhores já estão aceitando, né? Aceitando o facto de que o Curitiba está indo para a segunda divisão Porque só pode ser, né? Porque antigamente que a merda que dava era o estádio novo Estadio novo, estádio novo, estádio novo, vou falar com o governo, com o prefeito, com a porra toda Para conseguir dinheiro público, com o coxa, também nada, até agora nada Enfim, pessoal, pelo jeito a diretoria já largou a mão Que diretoria, que diretoria, elegemos essa coxa maior aí Que puta que pariu Se mostrou a maior decepção, acho que da história do Curitiba Futebol Clube Eu nunca vi tanta merda junta, reunida ali, né? Puta que pariu Os surfistas, surfistas prateados Até agora nada, né? Nada Cadê o negócio? Cadê a exclusão dos caras do quadro associativo do coxa? Cadê? Só estão dando um tempo, estão curtindo a vida, estão lá, né? Pra ser cruzado, esperando o mar ficar bonitinho Pra entrar de novo, remandão, bonitão, né? Ficar na crista do poder, talvez não esperando o coxa não cair pra voltar, né? Na primeira divisão Acho, amiguinhos, que vai ser bem difícil Porque pelo futebol que o coxa vem jogando Cara, do nada, do nada É incrível como o Curitiba jogou bem contra o Flamengo Vai pra caralho Aí teve uma postura, por mais que perdeu 2-0 pro Cruzeiro Teve uma postura de time grande lá em cima do Cruzeiro, lá em Minas e tal E aí você começa a ter esperanças no Curitiba E de repente, desanda tudo, né? Sabe? Puta que pariu Puta que pariu Parece, galera, não tem isso Parece que quanto mais tempo o Curitiba tem pra treinar, pior fica Pior volta Passa a semana inteira Treinador, treinador Não tô falando só do Ney Franco, não É treinador, treinador Não, porque é jogo quarta, jogo domingo É muito complicado, é muito apertado Não dá tempo de treinar Aí tem uma folga de uma semana Você vê o treinador falando Não, agora com a folga de uma semana Vamos trabalhar certinho essa semana inteira E vamos pro jogo bem, né? Bem treinado e tal Daí o coxão vai pro jogo E tal Tomando bumbum Olha quem tá aqui Barrilzinho zoeirinho Né, Barrilzinho? O que aconteceu com o coxão? Toma ele bumbum E é isso que tá acontecendo Quanto mais tempo a treinar, mais merda parece que os treinadores fazem E o coxão volta piora E é fiasco em cima de fiasco Pessoal, segunda divisão que você tá batendo na porta Zona maldita Voltamos pra essa zona maldita, né? Estamos voltando pra essa zona maldita O coxão até sai da zona Mas parece que a zona não sai do coxão Tá feio, tá feio esse negócio E como eu falei um tempo atrás O coxão vai acabar caindo E a torcida vai continuar Tendo a simpatia pelo nem branco Vamos cair em um treinador simpático Honesto, gente fina Mas né, que infelizmente não consegue dar jeito No time Curitiba Esse time, esse elenco de merda mal montado Aqui, né? Os vistas, os pedrosos e todas Que vocês ficam na puta A coxa maior montada Tá aí, tá aí Tamo indo pra segunda divisão de novo, amiguinhos Tudo indica que sim Mas o que resta é as amizades Que a gente faz pelo Curitiba A diversão, né? Pô, foi pro Jovem Vídeo ontem Cara, hoje eu tô me arrastando Me arrastando por aí, cara, né? Porra, mal, chegamos muito pouco Me cava uma loucurada, tô Mas cara, valeu a pena pra caralho Me diverti pra caralho Tomei cerveja pra caralho Falei merda pros amigos pra caralho Sem voz Nem vi direito o jogo Tava pulando A torcida A torcida Da Helena De Jardim Nossa, que negócio E a gente se divertiu Então por isso, galera Fiquem com as imagens do que mais Ainda pena Que é a loucurada na viagem Beleza? Ledá-las, galera Que fé, de novo Tá outro show Corre, corre, seu garçom Tá fazendo um calorom Aproveita a viagem Já traz dois em cada mão Corre, corre, seu garçom Eu não sou camelo, não Aproveita a viagem Mata-se de do alemão Música 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 Música